Aí, tá aqui a máquina mais econômica do Brasil, bem que eles dizem que ela é totalmente econômica Hoje, mesmo com apenas 50 litros de óleo, conseguiu trabalhar o dia todo Olha, perfeição, eu não sei se é a cor que não ajuda, deve estar afiliado a algum partido político Pela cor vermelha, mas é difícil ter um dia que ela trabalhar duas horas Hoje mesmo não trabalhou nenhuma, nem ontem também Tá numa média bem ruim aqui, mas vamos ver o que vai dar Quem sabe dá um sinistro daqui a uns dias, pega fogo e consegue comprar uma verde Olha lá o carrinho da Guimarães, não sai daqui, aquela porra lá Tá um fudido Se fosse no Sorge, podia abandonar, entregar para os paraguai